Hoje nós vamos mostrar o Pingo. O Pingo tá desaparecido em Montes Claros. Olha o Pingo aí. Olha que bonitinho que é o Pingo. Olha o Pingo. Parecendo com o Melisso, né, Lúcia? O Pingo. Olha que belezinha. O Pingo sumiu no bairro Independência no domingo à noite, dia 4 de abril. Ele é da raça Pinscher, a corzinha dele é preta e ele é muito dócil. Olha que bonitinho. A dona dele é a Vivian. Ela enviou a foto dele aqui pra gente. Pra gente anunciar, quem souber, pode ligar pra ela no número que aparece aqui na sua tela, viu? Cadê o número? Vamos pôr o número aqui pro pessoal de casa. Vê? O Arthur é filho da Vivian. Ele mandou até um videozinho pra gente. Aí, ó. Liga nesse número aí. 038, né? 9200 0710. O Arthur mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Balança aí. Quem estiver com o meu cachorrinho, por favor, pode me devolver. Que eu tô com muita saudade dele. E eu moro aqui na rua Porto Rico. O número da casa é 51. Por favor, quem estiver com ele, por favor, me devolve. Que belezinha. Tomara que as pessoas encontram e devolvam, né? Que belezinha. Que belezinha. Que belezinha.